Se você já começou a sua loja virtual, se você já está atuando com uma loja virtual, você sabe que um dos pontos fundamentais para você conseguir vender e ter sucesso é atrair tráfego para a sua loja virtual. Você precisa atrair visitantes para a sua loja para que essas pessoas comprem de você. A mesma coisa se você vai abrir uma loja física. Você tem que escolher um ponto comercial onde passem pessoas, o maior número de pessoas possível, para que você consiga ter resultado. Porém, um grande erro que começa a acontecer é que as pessoas estão confundindo tráfego com audiência. O que vende, na verdade, é audiência. O tráfego não necessariamente vende. Tráfego, você compra. Audiência, você conquista. Uma coisa é você anunciar em alguns locais para as pessoas clicaram no seu anúncio e visitarem você. Essa pessoa está te visitando, mas não necessariamente ela é sua audiência. Não necessariamente ela vai ficar no seu site. Então, para que você consiga a audiência, você precisa reter a atenção desses usuários que estão visitando você e fazer com que eles retornem. Você retendo a atenção deles e fazer com que eles retornem, aí sim você está querendo uma audiência. E quando você cria uma audiência de pessoas que te acompanham, que retornam, que te visitam com frequência, você consegue ter resultados de venda. Só o tráfego não é suficiente para você vender. Você precisa transformar esse tráfego em audiência. E aí sim, com a sua audiência engajada, com a sua audiência sendo forte, você consegue aumentar as suas vendas. Então, o que você precisa buscar não é só trazer tráfego. Eu vejo muitas lojas que estão começando, visando ter que trazer tráfego de várias formas, fazendo diversas ações para divulgação em busca somente do tráfego. Claro que se você não tiver tráfego, você também não tem audiência. Na verdade, é uma consequência. O tráfego inicial, algumas pessoas dessas vão virar sua audiência. Então, sim, você tem que trazer tráfego, mas você não tem que parar por aí. Você precisa trazer o tráfego, aí você tem que ir para o segundo estágio, que é transformar a maioria das pessoas que estão te visitando em sua audiência. E aí, entre você ter um conteúdo que agrade as pessoas que te visitam, aí entre você conseguir atrair o público qualificado, o público realmente se interessa pelo seu assunto e pelo seu produto, para que as pessoas se tornem sua audiência. E aí você consiga ampliar o seu alcance e as suas vendas consequentemente. Então, é muito importante que você entenda essa diferença entre tráfego e audiência, porque se você não entender isso, você vai continuar tendo visitas, porém, não tendo vendas na sua loja virtual. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. E aí 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 E aí